por pessoas que ainda não tomaram a vacina, por isso eu vou te atualizar onde você pode conseguir sua vacina hoje. Por favor, não deixe para amanhã, vá lá logo, garanta sua imunização, a gente vai te atualizar aqui para você receber. Primeira dose hoje, seguindo agora para a rainha da Barborema, Campina Grande hoje, também tem vacinação. Alô, meu povo de Campina, primeira dose. Aqui a gente segue, pessoal, com as notícias policiais. Um policial militar reformado foi preso no município de Piancó, no sertão do estado, com várias armas e munições. Segundo a polícia, as investigações... Um homem foi preso na cidade de Esperança, suspeito de torturar as vítimas enquanto realizava os assaltos. Em Nascimento vai contar melhor essa história para a gente, né, Em? Que história, torturar as pessoas durante os assaltos, como é que ele fazia esses crimes? Bom dia para você. Oi, Denise, bom dia para você. Polícia nessas investigações, né, Em? Que esses outros suspeitos sejam presos, mas quando a gente vê essas imagens, nossa, é muito humilhante você dentro da sua própria casa passar por uma situação dessa de assalto e ainda ser torturado, né? Que pandemia, né? Como ela mexeu com nossas vidas. Por causa desse vírus, eu precisei me afastar do trabalho. Se não fosse esse vírus, eu estaria aqui com vocês. Mas eu estava grávida e o vírus era um risco muito grande para a minha gestação. Enorme. E a orientação foi essa. Eu tive que ir para casa, né, eu tive que ficar trancada, eu tive que me proteger, proteger minha família, como tantas pessoas precisaram fazer isso. E esse último ano foi cheio de desafios como profissional, como mulher e como mãe.